E o programa Tudo em Casa começando de forma bem gostosa, aconchegante arte, cultura, entretenimento, dicas de moda, você só encontra aqui no Tudo em Casa. Lembrando que estamos na TV Altehora, acompanhado aqui de Bragança, Paulista, muito obrigado a todos os bragantinos e também simpatizantes da cidade de Bragança, Paulista e através da Bragança Web TV de todo o Brasil, você pode compartilhar, seguir, eu tenho amigos até fora do Brasil acompanhando e curtindo este momento do Nando Fagundes no Tudo em Casa. Muito obrigado pessoal do Tudo.com que está sempre aí com a gente, antenados, ajudando. Eu estou aqui no meu celular acompanhando as nossas redes sociais e eu fiquei sabendo que nós estamos agora no Mais Bragança, no jornal Mais Bragança, acredita? Achei muito fantástico, muito obrigado a toda a equipe e claro, vocês que acompanham o meu Instagram, Facebook, sempre com fotos, posts. A minha equipe é uma equipe muito bacana. Eu estou a cada dia aprendendo a fazer televisão, aprendendo com as câmeras, mas hoje eu vou falar sobre moda, sobre eventos. Eu não, o meu entrevistado, ele é muito conhecido na nossa região, ele é conhecido no Brasil, mas ele tem um talento nas mãos, nos olhos, na essência. Eu sou um admirador, eu já permeei pelo mundo da moda, dos eventos, dos bufês, mas ele é o mestre, ele é o que merece agora. Já antes de qualquer coisa, se prepara no sofá, prepare aí os aplausos. Eu estou falando do Claudinho Perê, ou melhor, Cláudio Perê, ele que está aqui no nosso Tudo em Casa, na minha casa. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Cláudio. Tem uma coisa que chama-se energia. Já era para você estar aqui. Já era para você participar desse momento. Esse momento da entrevista, a energia lhe trouxe, a energia que colocou aqui. Eu sou um admirador do teu trabalho e eu espero que esse momento seja um momento divisor de águas da nossa amizade. Divisor de águas de muita coisa. Bem-vindo à nossa telinha. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acredito que tu tem seu momento. E esse momento chegou. Estou aqui com vocês, com meus amigos. Adoro aqui, adoro você. E sou teu fã também. Muito teu fã. Obrigado, Cláudio. E obrigado pelo convite. Esse convite está aberto para mais vezes, tá? Obrigado. Vamos falar um pouco de moda, vamos falar um pouquinho de eventos, vamos falar que vai acontecer ações sociais na cidade, para as pessoas de casa, né? Vocês estão então aqui apreciando o Claudio Perê. Claudio, começando já a nossa entrevista de forma bem intimista, estamos em casa, né? Desafiar, desafios. O que a vida te desafia, Cláudio? Nossa, há muita coisa. É. Há muita coisa. Ainda mais no momento que estamos vivendo. Esse momento é um desafiador. Exatamente. Ainda mais o meu mercado, que foi muito atingido e que é o último a se normalizar, né? E ainda não normalizou, né, Cláudio? Não normalizou. Vai ser o último a normalizar, porque é eventos de moda, eventos em que de repente a tendência é agregar. É isso mesmo, é isso mesmo. E no momento eu não posso agregar, não é? E como se sente no meio desse desafio, o que que eu devo fazer? As pessoas estão ali em casa te acompanhando, né? E falam assim, Cláudio, mas e aí, o que que faz? A gente desanima, a gente fica procrastinado em casa, reclamando. O que que o Cláudio, como o Cláudio acorda? Acorda cheio de purpurina, de pluma e paitê? Ou o Cláudio acorda? Não, peraí. Vou, né? Como que os nossos avós falavam, né? Arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas e vou pôr a mão na massa? Exatamente. É isso, Cláudio? É, levanto na gratidão. Na gratidão ao Senhor. Tá bom. Por estar vivo. Por mais um dia, mais uma batalha. Certo. Com muita fé e me reventando sempre. Tá. Sempre me reventando, né? E esse Cláudio Perê, onde ele surgiu? O Cláudio Perê Essência. Esse Cláudio Perê, que as pessoas falam assim, é o Claudinho. O Claudinho que faz os eventos. Eu quando cheguei em 99 na cidade, né? Eu tive a sorte de ter o sobrenome Fagundes, mas o Cláudio já no começo da minha carreira, o Cláudio me chamou muitas vezes pra participar de eventos. Eu falei, Cláudio, mas eu sou mais da televisão, mas você é um cara bacana, tal. O Cláudio sempre foi muito amigo, né? E até a cidade criou inimizade entre eu e o Cláudio, monstros, né? De falar. Mas eu e o Cláudio, a gente nunca ligou pra isso, né, Cláudio, né? Eu acho que a gente tem sempre esse respeito um pelo outro, né? E acho que foi o que manteve e mantém o nosso encontro de hoje, né, Cláudio? Agora vamos falar. Tá aqui, enfrentando esses desafios. Você já enfrentou desafios piores que a pandemia? Para um pouco. Vocês acham que esse homem, vocês estão acompanhando aqui, vocês acham que esse homem sorridente, bonito, porque o look do Cláudio, o look lindo, esse look que eu apreciei, já gostei da bota, já gostei das pulseiras. Cláudio, mas vamos falar a verdade. Passou por coisas piores que a pandemia? Ah, sim, passei, né? Uma de pessoal, eu acho que a maioria souberam, né, de uma situação que aconteceu contigo, né? Exatamente. Mas que superei. Quais foram os aprendizados da tua vida? Muito, muito. Superei, eu achei até engraçado, porque pela fase que eu passei, que foi durante um ano que fiquei meio que resguardado, guardadinho, né, me cuidando. Eu estava na primeira, no primeiro aparecer, eu estava fazendo um desílio de moda dentro do mercado municipal. Bárbaro. Que seria entre flores, frutas e moda. Gente. Então, é isso, é a primeira apareção. Que essência é isso, tá? Exatamente. Amei, amanhã, porque é isso que me move, realmente é a moda, o evento, é isso que me move e que eu amo fazer. E o legal, porque a gente olha pro Cláudio Imperê, né, as pessoas que conhecem, ah, o Cláudio é alegria, o Cláudio é animação, o Cláudio é da noite, mas eu não sei se as pessoas têm essa visão, e eu tenho hoje, porque a gente está aqui nos bastidores, eu lhe conheço, conheço um pouco da sua história. O Cláudio também é espiritualidade, né? Bastante. O Cláudio teve um momento, Deus, e aí? Eu estou aqui. Deus, como fica o diálogo, Cláudio e Deus, nesse momento que você passou, de dificuldade, no sentido de se ver, falar, quem eu sou nessa história? Como foi Deus? Deus estava do seu lado, acima, abaixo? Como que estava? Muito, 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 muito é ao meu lado. Eu falo pra todo mundo que Deus me deu um chacoalhão, assim, olha, você é bom, mas agora você vai ficar ótimo, ótimo. E realmente foi um aprendizado, um chacoalhão, e minha vida mudou radicalmente, radicalmente. Eu realmente cresci, evoluí bastante. Mas teve um momento também de reflexão, falar, quem são seus amigos de verdade? Sim, sim, os valores mudaram, os valores mudam, não só pra essa situação, mas eu acho que essa situação que estamos vivendo hoje, do Covid, da pandemia, tá? Os valores estão mudando, o olhar, o ver as pessoas, o mundo, né? E eu acredito que todo mundo vai levar uma lição. Eu acho que vai ficar melhor. Você é exemplo, Cláudio. Eu acho que não sei se já te falaram isso, e eu sei que você não está procurando ser exemplo pra nada, mas você é exemplo. Você é exemplo pra muitos meninos que sonham em querer a vida artística, a vida de modelo, a vida, enfim, empreender. Você é uma inspiração pra muitas pessoas. Mesmo na situação delicada que você passou, mesmo agora na fase da pandemia, eu nunca deixei de ver o Claudinho sempre com a pasta na mão, correndo atrás dos sonhos, dos objetivos. Alimentando sonhos. Isso é inspiração? Alimentando sonhos. É bem motivador saber que tem pessoas que estão se alimentando através. Eu posso dar, exatamente. Eles têm esse sonho e eu dou os caminhos. Muitas pessoas que hoje são, ou que estão fora até mesmo do país, eu que fui um... Eu conheço pessoas, sim, é verdade. E tem nomes assim que tem no meu coração pessoas que estão hoje muito bem no mercado fashion, e é um orgulho, um orgulho. É, acho que as pessoas... Falar que passou, passaram por mim. Eu falo assim, eu conheci o Cláudio, foi um dos primeiros novos quando eu cheguei na cidade e conheci, tenho um carinho muito grande pela sua arte, pela forma que você faz, exposições que você faz com modelos, porque não é só um desfile, é uma exposição de arte, né? O Cláudio sempre teve essa preocupação, eu não vou fazer só um desfile. Você falou, nossa, o Cláudio usou um material sustentável. Ele usa mesmo, é a tua marca, né? Se superar através de produtos que muitas pessoas dizem que até é lixo e você transforma no luxo, né? Olha, eu vou tentar te dar uma coisa muito legal, que isso até o lance do reciclável, que agora é tendência fortíssima, mas eu fiz muitos figurinos, que ninguém acreditava, porque eu tava no backstage, no camarim, com sacos e sacos de saco preto de lixo, e ninguém com figurinos. E eu só com uma tesoura, um grampeador, com durex. Isso aconteceu no Oswaldo Mussumano? E criando, criando modelitos em balonês, coisas que voltavam mais pro abier, pra uma alta costura, mas tudo bem. Mas você fez esse desfile no museu? No museu, não. Porque no museu eu sei que você foi ousado. É, no museu eu fiz uma ousadia mesmo. Não fez? Fiz um desfile de lingerie, né? E a sociedade bragantina... Todas vão desfilar com as mãos no seio, né? Eu falei, essa é a cara do Claudinho, né? É, foi um... Mas eu sempre achei que eu dei sempre um tapinha... Na sociedade, de forma positiva, não é? Exatamente, eu me destaquei por isso. E acho que você foi ousado, Porque eu tenho amigos que empreendem de várias formas, né? Eu tenho o Atílio Nori, que ele vende empadas, né? Eu falo, Atílio, você foi o cara que teve coragem de pegar o isopor, ir pra rua na Vila Aparecida, vender a sua empada, e hoje é o cara respeitado na culinária de empadas. Então, assim, você tem que defender e falar que a sua empada é a melhor. Você é a mesma coisa. Quando ninguém acreditava, você tava colocando o modelo, segurando o seio, e falava assim, vai, veste a cara que eu tô aqui, né? E olha, não foi no museu, não. Foi na antiga Bravec. A Bravec era a Telha Norte. Telha Norte, eu lembro. E eu fiz um desfile da Hering, que era uma campanha de câncer de mama da Hering. Você é muito parceiro da essa campanha. Com modelos, com corpo pintado, e todos... Você estava no museu. Eu acho que sim, Claudio, porque eu tenho algumas imagens suas, essas imagens mais ousadas. Eu falei, todos os lugares que ações mais ousadas, veio um Claudio Perin, então, com certeza, né? Exatamente. Enfim, segura um pouquinho, segura um pouquinho, só um pouquinho. Claro. Olha, gostou da caneca? Linda. Depois eu quero uma foto tua, né? Olha, gente, essa caneca é muito especial, é a caneca do Tudo em Casa, belas, olha, um beijo pra vocês, muito obrigado pelo carinho. É mesmo. Sempre é muito bonita, né? E eu vou ter uma. Eu acho que essa daqui é minha, pessoal. Não, não. Essa é do... É, é dele, é dele. Essa é do Claudio, tá bom? Vamos deixar aqui a presença do nosso logo bem bonito. É do Claudio. Enfim, eu estou adorando esse... Está gostando? Está se sentindo em casa? Amando, e agora me sentindo à vontade. No início, eu estava um pouco nervoso. Porque me pegaram um pouco de surpresa também. Vamos fazer depois uma brincadeira, assim? Vamos. É o que está fora de moda, o que está na moda, no sentido da vida. Eu quero que você brinque. Vai pensando um pouco, o que está na moda? O que está na moda? Eu vou colocar coisas ousadas pra você, pra você fazer polêmico um pouco, segundo o bloco. Será que eu vou... Será que eu vou pôr o nome de alguns personagens da vida real? Acabei de falar que eu estou mais tranquilo. Agora ele me deixou nervoso. Será que eu vou falar de política? Será que eu vou falar do quê? Gente, pelo amor de Deus. Bom, e o programa Tudo em Casa, você acompanha aqui na TV Outro e também na Bragança Web TV. A Bragança Web TV está decolando, está crescendo, sabe por quê? Porque nós temos parceiros e amigos como o Cláudio, nós temos a Prida, a Badulac, amigos que estão sempre agregando valores através das nossas entrevistas e das nossas prosas. Prozear é muito bom. Pra você que está acompanhando o nosso programa através do estado de São Paulo e das cidades aí do nosso interior, o nosso muito obrigado pela audiência e pela sua partilha através do quê? Seguindo, compartilhando, porque é isso que mantém o nosso programa, né, Cláudio? As pessoas de casa compartilham tanta desgraça, né? Eu acho que é hora de compartilhar coisa boa, histórias boas, né, Cláudio? Muito bom. O Brasil parou pra morte do Lázaro, você viu isso? Gente, eu falei, eu não acredito que o Brasil está parando com a morte do Lázaro, né? Mas a gente tem que parar pela cultura, a gente tem que parar pela arte, a gente tem que parar pela vida, celebrar tudo aquilo que faz bem e alimenta a nossa alma. O Lázaro deixa ele pra lá e ele já vai resolver a história dele com Deus. Vamos parar de sensacionalismo em mídias e vamos criar histórias. No próximo bloco, pra quem o Cláudio, ele diz, tá na moda ou não tá na moda, a gente já volta. Pode ser? Pode ser. Vamos pros nossos comerciais, aquela pausa rapidinho aqui na internet, a gente para um pouquinho, depois a gente volta na TV também, mas daqui a pouco eu volto com mais prosa com o Caldinho Perê. Está com dúvidas pensando no presente ideal para uma ocasião especial? A Belas Bragança Personalizados tem a solução. Personalizamos em canecas porcelana, canecas mágicas, garrafinha degradê, almofadas, camisetas, taça gin, taça champanhe, canecas degradê, mousepad, quebra-cabeça e muito mais. São presentes lindos e exclusivos para todas as ocasiões. Entre em contato pelo telefone 11-9-5-8-4-4-8-3-3-1. Belas Bragança, personalizamos do seu jeito. Você já conhece as pizzas gourmet do Mori? Pizzas feitas com ingredientes selecionados de alta qualidade e que fazem toda a diferença. Um novo conceito em pizzas individuais com massa fina, crocante e molho de tomate caseiro especial com diversos sabores de pizzas individuais, doces e salgadas. Atendimento das 18h às 22h. Entrega por delivery no conforto do seu lar até às 23h. Ligue 11-9-4-3-3-8-0-4-3-1. E se você quiser, também poderá saborear as nossas pizzas em um aconchegante espaço físico na Avenida Antônio Pires Pimentel nº 1146, no centro, em Bragança Paulista. Se ainda não provou, você tem que experimentar. Mori, pizzas gourmet, um novo conceito de pizzas pra você. Estamos de volta aqui com aquela sensação que os bastidores a gente trola, briga, eles fingem faz carão. Você viu o carão que eles fazem, né? Por favor, produção, dá uma felipeta aqui no ar que era a felipeta. Vou mostrar pra vocês a minha felipeta hoje. Aqui a felipeta. Aqui. Aí. Sabe, eles causaram hoje, Claudinho, aquela felipeta, é pra causar mesmo. Polêmica, produção. Polêmica. O Faustão vai usar um papelzinho assim, usa um papelzinho, né? É, com jeito, porque não, né? É, a minha felipeta, ela tá soltando um pouquinho de tinta, viu, gente? Pra não ter problema. Eu quero agradecer os nossos colaboradores. Você gosta de pizza? Hum, delícia. Agora, a pizza de verdade é da Mori Pizza Gourmet. A Mori, ela tem aquela pizza individual que é uma delícia, vários sabores. Eu comi há pouco. Você comeu? pra apresentador é a última a comer, mas eu tenho certeza que tem um cheirinho maravilhoso. Gostou? Muito bom, muito bom. Parabéns. Claudinho aprovou, tá tudo bem, né, gente? O telefone é 943-3804-31. Peça, a Mori Pizza Gourmet. É uma delícia. Agora, a caneca com o Claudinho, o amor, sempre belas braganças personalizadas. Você quer personalizar o seu presente, sabe, taças. Eu adoro aquelas taças com nome pra brindar boldas, aniversários, né? Enfim, você também tem aquela taça bonita aqui na Belas Bragança personalizadas. Eu adoro. Um beijo pra vocês, adorei minha caneca, a caneca sempre aqui e pro meu entrevistado também. E claro, eu agradeço sempre a Tudo.com que tá sempre com a gente com a melhor tecnologia de Bragança Paulista. Quer melhorar o seu home office? Liga pra Tudo.com e deixa ali mais bonito e acessórios, né? Eu adoro, eu adoro. Eu vou postar depois pra vocês um adereço que eu tenho da Tudo.com que é maravilhoso. e a C4 Filmes sempre produzindo, eu sei que a C4 tá produzindo um grande evento junto contigo, né? Com parceiros, né? Eu tô com muita saudade do Munil que tá devendo uma visita aqui no nosso estúdio, né? O Munil da Inside. Ele vem. Ele vem? Ele vem? Olha, né? E eu sei que tem um evento esperado dentro da Inside, né? Social. Esse evento a gente já vai falar, mas vamos continuar aqui no nosso primeiro bloco, né? Cláudio, falando do que tá na moda e o que não tá na moda. O que tá na moda? Na vida, pensando na vida. O que tá na moda? O que tá na moda? Empatia. Empatia tá na moda? E o que não tá na moda, Cláudio? Preconceito. O preconceito não tá na moda. Acho que nunca vai estar. Nunca vai estar, né? Nunca vai estar. A vida é esse colorido, a vida é a diversidade, a vida é respeito, né? Respeito. Eu sempre falo pras pessoas, você não precisa aceitar e não é pra aceitar nada. É pra gente conviver com respeito, né? Conviver com as pessoas, com essas diferenças, acho que esse é o mais importante, né, Cláudio? Exatamente. E a moda, ela te ensina a viver dessa forma quantos anos? Trinta? Trinta e cinco anos. Trinta e cinco anos, você vive com a diferença. Exatamente. Trinta e cinco anos. E o que você aprende nesses trinta e cinco anos, quantos personagens surgiram na sua vida e pessoas no sentido, Cláudio, você não vai conseguir. Cláudio, você vai conseguir. Então aquela coisa, o que tá na moda, o que não tá na moda. Tinha muito aquela modinha, né? Ah, não vai conseguir, não vai ser bom. Você já ouviu isso na sua vida? Mas isso, pra mim, é um incentivo, não vai conseguir. Sério, Cláudio? É. Se eu não conseguir, né? Tá, tá. Você, se eu não conseguir, você vai dar gosto pra... Você me ensina. Você me ensina, se eu não conseguir. Tá, entendi. E se eu conseguir, eu te ensino. E você sempre ensinou. É, exatamente. Isso é muito bom. Não é? Isso, acho que é espetacular. Só que, Cláudio, eu acho que assim, além do seu olhar com o luxo, com o brilho, com aquilo que você faz, que cria nas pessoas, nossa, o que o Cláudio faz é muito bonito, mas existe um Cláudio que tem responsabilidade social, existe um Cláudio que se preocupa com as mulheres com câncer, existe um Cláudio que tá ali sempre apoiando as causas sociais. Já foi convidado para ser candidato a vereador? Olha, na real... Espera um pouquinho. Boa, ele está no nosso tudo em casa. Será que já foi convidado a ser vereador? Já candidato a vereador? Não, já fui candidato. Já fui, Cláudio? Eu não lembro. Olha que legal. É, aí que é interessante. Você gosta de política. Aí que é interessante. Tá. Eu fui candidato, mas não me preocupei em trabalhar na política. Entendi. a me candidatar mesmo, a batalhar, não. Não. Eu vou te contar um mistério. Não fui pedir votos. Nós temos algo em comum. Eu também já fui candidato, mas não é meu objetivo de vida. eu acho que é isso. Na real, eu vou te contar. Não era mais fácil vender o destino de moda? Eu, como candidato, estava mais preocupado em decorar os comitês do que fazer minha candidatura. Então, e eu estava mais preocupado em não prejudicar a minha carreira artística. Não, você acredita também. Então, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Mas, ao mesmo tempo, acho que deu tudo certo para nós, né? Mas, na real, na real foi isso. Porque eu estava investindo na minha área, no que realmente eu gosto, que era a decoração. Então, enquanto eu estava fazendo a decoração dos comitês e que estava rolando, eu estava subindo a escada, colocando as coisas. Não, é verdade. É muito engraçado isso. Que legal. Que legal. Gente, aqui, a gente está assistindo em casa, né? E o pessoal que está lá em casa está assim, produção, o que esses dois malucos fazem para a Gansa Paulista? O Cláudio, eu sempre encontrava ele nos corredores de eventos e a gente é de uma época, o Cláudio, um pouco, ele foi o que carregou o não da cidade. Eu vou falar sempre isso. Eu respeito a tua história porque você carregou o não. Depois de você, muita gente carregou o sim e o não. Mas o Cláudio carregou o não. É, mas isso eu sempre passo para os modelos nas entrevistas e nos workshops. Certo. No mercado fashion, é mais não do que sim. É, Cláudio. Se você receber não, não, não e aguentar até receber o sim, você está no mercado. Tá ok. Agora, se recebeu o primeiro não, o segundo não e desistiu, não é do mercado. Porque é mais não do que sim. E eu acho que é bom para você, tem muito pai e mãe em casa agora, com a filha linda, com o filho lindo, com a criança que está lá, falando assim, onde eu posso em Bragança Paulista acreditar em alguém que vai me dizer essa verdade? A agência está todo vapor, é isso? Exato. Nós estamos aqui em Bragança, eu há 35 anos em Bragança. Tá bom. E quem interessar realmente em entrar no mercado fashion, e eu sempre falo para papai e mamãe, é mais interessante entrar primeiro com um professor que você confie, que tenha aí um segmento, que todo mundo sabe que é da terra, porque é um tanto delicado você colocar, principalmente filha, mulher, em agências que não conhecem, que não tem um segmento fashion, e só cai enrascado. Porque só tem picaretagem. Twig? É TWG Models. Eu sou da época da Twig? É, isso. É, porque eu sou velhinho já, né? Twig, uma modelo dos anos 60 que padronizou a mulher magra e esguia na passarela. Então eu coloquei o nome de Twig pela Twig, porque é uma modelo dos anos 60 que padronizou a mulher magra e esguia na passarela, inclusive Twig em inglês é graveto, tão magra que ela era. Perfeito. Que ela é ainda, porque ainda é viva. É viva. Exatamente. E depois eu tive que, patentear, registrar a marca e devido a barredura eu não poderia colocar Twig pela Twig. Então eu simplifiquei. TWG Models. TWG Models. Então vocês estão acompanhando aí o telefone do Cláudio, todos os contatos importantes para este momento. se você quer tirar dúvidas, como você não cair em pirata. Tem muita picareta, né? Tem muita gente que brinca com os sonhos dessas pessoas, não tem, Cláudio? Então vocês podem, nesse momento de pandemia, ajustar a vida da sua filha. O Cláudio é o cara que levou muitos nobres da região Bragantina e da cidade para todo mundo. Então acredite um pouco nas pessoas que têm história na cidade e quem tem memória sabe quem é o Cláudio Perê. Exatamente. falando em pandemia, criações, a Inside do Munil tem um espaço incrível e tem uma ação social em breve aí para quem? Da família? Para quem quer? Para os pequenininhos, os amiguinhos pet. Ah, eu adoro pet. e os gatinhos. Ah, o Munil ele tem mais de 20 gatos, 21 gatos. É, eu não sei que não acerto o número, mas que tem muitos gatinhos tem. Ele tem realmente amor. Um abraço para você, Munil. Tenho que vir aqui no nosso programa. Mas me conta, o que vai acontecer na Inside? Então, a Inside, eu fui na inauguração da Inside, que ela pôr o tempo que tem a Inside oficial no Jardim América. Tá bom. Maravilhosa, um espaço realmente lindo. É bonito. Lindo. E na inauguração, a minha cabeça já ficou a mil. Eu falei assim, ah, vou fazer um evento aqui dentro. Perfeito, perfeito. E tem um espaço maravilhoso onde no dia 17... Esse mês, dia 7 de julho, tá aí, gente. É nesse final de semana que tá chegando, não é? Exatamente. Inclusive, eu vou dar um toque. Nós já estamos com uma caixa lá no Munil, lá no Inside oficial. Pra doações? É. Já, doações e rações. Tá bom. Se eu quiser doar... Se você realmente se motivar e quiser doar mais, doando um saco de 10 quilos, tem um mês de academia grátis. Verdade? Exatamente. Tô precisando. Então, gente, 10 quilos, um mês de academia na Inside. Que legal. É, e pode doar qualquer quantia, é claro. É o coração, né? E isso a gente vai dar para os nossos amiguinhos pets e vai ser dia 17. Perfeito. Seria sábado agora às 17 horas. Ah, que legal. Então você pode acompanhar, né? Você vai postar. É, vai assistir aí pela Bragança Web TV. Verdade isso? Exato. É mesmo produção? É? Então, a Bragança Web TV cobrindo mais um evento com a C4 Filmes. Vocês estão bombando também, né? Eu tô aqui muito feliz de ver a nossa equipe. Tanto que eu estou aqui, eu gostaria de convidá-lo. A mim? É. Mas é claro que sim, eu vou. Mas não é para prestigiar. Não. É para apresentar. Produção, o que vocês acham disso? Concorda? Se tem social, eu vou. Você vai? Perfeito. Ah, show. Tô bem, gente. Tô bem. Se tem social, eu vou. Então, realmente, o evento vai ficar mais e mais. Obrigado, Cláudio. Vai ser show. Você tem um brilho no que você faz? Eu fico emocionado de ter você aqui ao meu lado. Obrigado, querido. Cheio de vida. Cheio de sonhos. Obrigado. Você é uma inspiração para muita gente. Não esqueça disso. Muitos de nós desacreditam. Muitos daí, né? Desacreditam. Mas muitos e muitos acreditam em nós. E a esses muitos e muitos nós temos que permanecer dentro da nossa essência. O que você precisar do tudo em casa, a casa é sua. Você pode trazer uma peça decorativa e mudar a minha estante. Você pode colocar, indicar para o Rafa, para a nossa produção, os entrevistados que você acha que merecem sentar nesse sofá. Você é mais que bem-vindo. Sinta-se abraçado pelo nosso programa. Muito obrigado. E eu quero te dizer assim, gratidão por você dizer sim. Gratidão por você topar pela sua humildade. Porque você podia falar não. Você podia falar não para mim. E você disse sim. Isso está provando para todos os de Baragância Paulista que gostam do Nando Fagundes, que gostam de você, que existe amizade aqui sim. E que a gente está aqui para defender a arte do Claudio, a minha arte e a arte da Bragança Web TV que é uma arte de comunicar com pessoas do bem. Se você é do bem, compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais e acompanhe o Claudinho também. Porque o Claudinho está sempre ali antenado e melhorando. Então vamos fazer agora aquele momento quase final da nossa entrevista. Eu falo uma palavrinha, vem na sua cabeça e você solta, tá bom? Prometo não falar de política. Porque a gente já falou que ser candidato, a gente viu aquela coisa, né? É, é. Não é muito a minha praia, não. Não, vamos falar de coisas boas, né? Uma comida. Nossa. Já ficava. Uma comida. Uma comida. Tem aquela que você fala assim, essa é a que eu mais gosto. Você é um cara que conversa com muita gente, tem muita gente de fora, internacional. Eu sou apreciador da comida árabe, eu adoro comida árabe e a japonesa, né? Eu amo também a comida árabe, a japonesa, a portuguesa. E a brasileira mineira, gosta? Adoro, porque a família é mineira. Ah, então tá ali, né? Então, claro, o arroz, o vejão, o tutu, enfim. Um personagem inesquecível. A Marilyn Monroe. Ela é o Marco. Ela é maravilhosa. O momento mais triste da sua vida, aqui, na telinha. O momento mais triste da minha vida? É. Ah, eu acho que eu não tive nenhum. Não? Não. O mais feliz. Ai. São muitos. É tanto. A minha vida é uma felicidade. É. Claudinho é apaixonado pela vida? A minha vida é uma felicidade. Você é o cara apaixonado pela vida? Sempre. É? Sempre. Isso que me segura. Se fosse para encerrar a nossa entrevista, eu gosto de deixar o nosso entrevistado com aquela cara assim, eu não sei responder esse momento, esse epígrafe. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Que fez? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Algo pela primeira vez? Quando foi? Ouviu? Viu? Produção? A minha produção já ficou assim, quando foi? Eu vou te dar dica, tá? Eu vou te ajudar. Tá, por favor. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Quando foi a última vez? Eu, a última vez que eu mergulhei, eu dei um mergulho, faz tempo. Quanto tempo você disse eu te amo para a sua filha que está aí ao seu lado? Faz tempo. Então, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Se não disse eu te amo faz muito tempo, é hora de dizer eu te amo. Ah, tem gente que abraça a árvore, tem gente que dança, tem gente que dá beijo na boca, tem gente que diz para a mulher você é a minha gordinha mais amada, você é a minha magrinha. Enfim, cada um aqui declara de uma forma. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? A entrevista. Quanto tempo você não dá entrevista? Nossa, faz tempo. Então, já está aqui. E tem a entrevista. A entrevista já saiu bem. Me desculpa, até mesmo. Mas pensa nisso, Cláudio. Oi? Pensa nisso sempre, tá? Acorda como o seu amigo. Acorda e diz assim, quando foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? Hoje eu vou ser inédito. Hoje eu vou fazer coisas inéditas. E eu tenho certeza que você é um homem inédito. É um homem que faz muita coisa. Mas sempre quando você... Talvez essa ação aos pets é algo muito incrível. é algo muito inédito, tá bom? É, nunca... Pelos pets é realmente a primeira vez. Algo em pró dos pets? Não, não. Já fiz. Já fiz. Aliás, foi um evento muito lindo na Praça Raul Leme. Olha que bacana. Foi muito legal. Eu estou encerrando já o nosso programa. A gente vai continuar aqui conversando. Tem uma vez que eu disse assim, olha, eu quero pegar minha bicicleta, eu quero sair de Arraial da Ajuda até Cabralha. Aí eu fui até Cabralha, pedalando, pedalando, só que cheguei lá em Cabralha. Como que eu volto? Eu falei, meu Deus do céu, eu fui pensando nessa epígrafe. Cheguei em Cabralha, eu falei, caramba, vou ter que ligar para alguém vir me buscar porque eu não tinha mais perna. Mas é legal ousar e ser inédito. Sempre ser ousado. Sempre ser ousado. Encerrando aqui o porquê. Porque já estourou o tempo. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser. E ele há de querer, né? Valeu. Beijo.